Hey, censuradas! Hoje eu trouxe aquele tema especial que vocês adoram, web-série LGBT+, brasileira. E tem mais! Ela estreou há pouquíssimo tempo no último Halloween e envolve muito suspense, romance, musical, surpresas, muita curtição e desafios. E aí, estão prontas para o jogo? Então deixe seu like e vem comigo! Se liga nessa história! Há 10 anos, 5 amigos fizeram uma promessa de se desafiar no Halloween. Mas uma escolha errada pode colocar tudo a perder. Amanda, Camila, Yaz, Annie e Del são amigos de infância com personalidades diferentes. E provavelmente alguns parafusos soltos também. Alguns amam adrenalina e outros nem tanto. A cada ano eles se desafiam na sua festinha privada de Halloween e vivem aquela noite ao máximo. Mas nem sempre as coisas saem como esperado. E suas brincadeiras imaturas podem ter consequências terríveis. Ou não, é você quem decide o final. Sério, não tô brincando. Se trata de uma série interativa. Então ao final do episódio, você que tá assistindo vai poder escolher entre um dos dois caminhos. Cada um com um destino diferente. E aí, qual destino você vai escolher? O romântico ou o trágico? Corre lá pra assistir e tomar sua decisão. E depois volta aqui pra me contar nos comentários qual foi a sua escolha. Aproveita e deixa um comentário lá avisando que veio aqui pelo canal por uma indicação minha, tá bom? Mas espera, eu ainda nem te falei o nome e nem onde assistir. Ah, claro! É porque eu ainda tenho uma surpresinha reservada pra vocês. Eu tô fazendo uma participação como atriz nessa série que se chama Abóbora. E vocês podem assisti-la através do canal da Good Times Produções de forma totalmente gratuita. Através do link que eu vou deixar pra vocês aqui embaixo na descrição, tá bom? Se o nome te soa familiar é porque eu já indiquei outras webséries deles aqui no canal. Se você não viu e quer saber quais são, clica aqui no card, tá bom? Agora eu fico curiosa. Será que vocês vão descobrir qual é a minha personagem e o que ela reserva pro futuro? Bom, eu só vou adiantar que ela tem uns planos aí que podem causar muita treta, viu? Acompanhe a Abóbora e depois volta aqui nos comentários pra me contar se você acha que a minha personagem vai conseguir o que quer com esses planos aí que ela tá tramando. Ou se ela vai acabar se dando muito mal. Bom, censuradas, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Ela é uma ótima pedida pra quem ama datas comemorativas. Porque tem especial de Halloween, de Natal... Por enquanto, né? Quem sabe o que é que o futuro reserva. A proposta, se você quer que o seu futuro seja super colorido e repleto de conteúdo LGBT+, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações porque toda semana, sem falta, eu trago diversas dicas de conteúdos queers pra vocês. Gostou? Então me segue lá no Instagram também, assim você me acompanha de perto e descobre várias outras dicas extras com conteúdo que eu posto lá. Um beijão e até logo!